A Mesa Soprano, Ruth René Klein e o barítono, Javier Hernan Venegas Participaram também do grande espetáculo do advento adversário a Banda Municipal de Blumenau, Regência do Maestro João Cúnico O Foral do Centro Cultural 25 de Julho, Regência de José Carlos Exler A Cia Carona de Teatro, direção Pepe Cedrês Também o Grupo Detalhe de Teatro, direção Roberto Morauer A coordenação geral do advent site foi de José Carlos Exler Apresentaram o grande espetáculo desta noite, Ministério da Cultura CTL, Prefeitura de Blumenau O apoio foi do Governo do Estado de Santa Catarina